A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou um levantamento com o total de hospitalizações por conta, gente, dos casos de síndrome respiratória aguda grave neste ano. Foram mais de 300 casos e 23 deles por influência. Passadas as eleições, o ritmo é de Copa do Mundo. E a pergunta é, qual Três Lagoense que ainda pensa em Covid-19? Um relatório divulgado pela Secretaria de Saúde trouxe a doença à tona. O levantamento mostra que de janeiro a outubro deste ano, Três Lagoas registrou 367 casos da chamada síndrome respiratória aguda grave. A síndrome nada mais é que o resultado de alguma complicação causada por infecções respiratórias, como a Covid, pneumonia e influenza. Conforme o levantamento, 367 moradores de Três Lagoas foram hospitalizados por conta da situação agravada de alguma doença respiratória. Deste total, 148 pacientes foram internados por complicações da Covid. Outros 23 casos foram de influenza A, sendo que 20 deles eram pacientes com o vírus H3N2, também da gripe influenza. Recentemente, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou duas mortes pelo vírus H1N1 em moradores das cidades de Campo Grande e Caracol. Três Lagoas, no entanto, ainda não registrou nenhuma morte pelo vírus da influenza. Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam que 564 casos da influenza A e 106 óbitos foram confirmados em Mato Grosso do Sul em 2022. A maioria das vítimas foi acometida pelo vírus H3N2. Diante dos números, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Adriana Spazapan alerta que as mortes podem vir a ocorrer, especialmente por conta da baixa adesão à vacina contra a gripe influenza. Então, a gente sabe que são pacientes esses que começaram com uma síndrome gripal, agravaram e precisaram de hospitalização. Então, a importância da vacina tem que ser sempre ressaltada e comentada. É importante a gente cumprir meta vacinal, para que esses números caiam ainda mais. A gente sabe que quanto mais vacinação, menos hospitalizações. É claro que o grupo de risco, ele é um grupo mais suscetível. Como a gente atingiu, não atingimos 90% de vacinação para o grupo prioritário, para a influenza, a gente pode ter alguns óbitos e até algumas hospitalizações. Então, quanto mais vacina, menos hospitalizações e menos possibilidade de óbito também. Isso vale para a Covid, que tivemos 148 internações? Isso. Então, a gente sabe que com a evolução das vacinas no país, os números foram caindo. Então, vale ressaltar a gente manter as vacinas em dia não só de influenza A, que entra H3N2H1N1, como também a Covid. Três Lagos registra até o momento 71% de taxa de cobertura vacinal para influenza, destinada aos grupos prioritários. E são as puérperas as que possuem menor índice de cobertura, um total de 14%, seguido por professores com 41%. E é o que tem que ter 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 que ter